Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser a atualização da BB Seguridade. Enquanto eu vou ajeitando aqui os meus monitores, eu vou falar um pouquinho sobre os seus dividendos. Vamos calcular aqui dois preços téticos de acordo com os dividendos distribuídos dos últimos 5 a 7 anos aqui. Vou trazer esse histórico e o cálculo para vocês. A gente vai dar uma olhadinha para julho, o mês do atual fundo do Ibovespa que ainda não transgredimos. Não fomos abaixo da mínima de julho, então já estamos caminhando para o finalzinho do mês. Vou dar destaque para os principais ativos do mês, ou a classe de ativo dentro de renda variável. E depois, lá no finalzinho, a gente comenta um pouquinho sobre BB Seguridade na análise técnica, igualzinho eu fiz no Banco do Brasil, que eu deixo o card para vocês assistirem aqui, os dois parceiros. Bom, vamos começar pessoal com esse gráfico. Eu acho que ele está bem, ele ilustra bem como foi, como está sendo o mês de julho. Um mês nem tão direcional para commodities, mas muito direcional para quem se beneficia de consumo, certo? Então está aqui, fiscal expansionista trouxe Via, Magalu e lojas americanas para altas acima de 20% no mês, tá? Estou falando com vocês dia 25, devo postar esse vídeo no dia 25 mesmo. Então é o principal trade, foi o ICOM, tá? Depois a gente pode comentar, e é o meu viés, o IFNC, tá? Porém a diferença é bem grande. Lógico que o IFNC não caiu 70%, não caiu 80% como foi o ICOM, mas temos aqui a BB Seguridade somente em julho subindo 11%, tá? Então aqui dá um pouquinho da dinâmica do que pode vir a ser uma subida, vamos dizer assim, consistente do setor financeiro, tá? Então o IFNC, BB Seguridade subiu 11,40%, o BBAS 6%, Sula 5%, Porto Seguro 3%, 4% praticamente, Caixa 2% e Odonto Prev 1%, tá? Esse foi o mês de julho, pessoal, onde eu trago só o patinho feio que é a minha qualicórpia aqui, ó, que caiu 12% no mês de julho. Então o mercado define no curtíssimo prazo quem está melhor para se alocar recurso, tá? E quem foi muito amassado. Eu acho que julho foi caracterizado por isso, um fiscal expansionista ajuda, assim como foi em março, o setor de consumo e varejo, small caps, também de certa maneira, não todas as small caps, bem verdade, agosto, julho não foi tão comprador como foi em março, mas ainda assim recebeu um turbo, tá? E a gente vê essa classe de ativos aqui, que geralmente, né, é menos volátil, ganhar um pouquinho de protagonismo, e eu confesso, pessoal, esse protagonismo deve se manter, tá? Deve se manter, estou otimista pelos resultados, a BB Seguridade, já publiquei aqui, reportou um pré-report, né? Muito bom, muito bom mesmo, tá? Então, ó, deve-se esperar um bom resultado no segundo trimestre, tá? E assim espero, para não muito além de 2022, mas que se mantenha aquecido, principalmente porque agora a gente tem mais dinheiro nas empresas, com menos imposto, teto do ICMS, e mais dinheiro na monopopulação, tá? Então, a gente deve ter ali a manutenção das assinaturas, a manutenção dos seguros, isso deve favorecer o menor churn, índice de churn, de cancelamento, menos sinistros, isso já é algo que vai parar além do momento, ou de política fiscal e monetária, mas quem sabe a gente também tem sinistros controlados para seguradoras, e com certeza, inadimplência controlada para ambos, né? Bancos e seguradoras. Já o índice de consumo e varejo, eu venho comentando com vocês, pessoal, é um voo de galinha, na minha opinião, tá? Com CDI nas alturas e inflação ainda alta, continua um voo de galinha, principalmente porque temos inflação contratada mais alta para o ano que vem, devido ao mesmo momento, à mesma política fiscal, tá? Então, acredito que esses caras aqui devam arrefecer, e quem vai ganhar o protagonismo de medalha de ouro é o IFNC, Itaú, Bradesco, seguradoras e etc, tá? Banco do Brasil. Então, esse é o movimento onde eu vejo que o segundo semestre, pessoal, pode marcar essa virada, tá? Pode marcar uma virada onde o ICOM fica lateral, já que subiu 30%, volta ali para as mínimas, ou fica lateral, dificilmente, eu acredito, em dobra, né? Em fazer novas máximas aí, olhando lá até dezembro, acredito que ele vai ficar nesse... Estamos chegando, ou já chegamos na mínima, para ficar ali um ano, seis meses laterais, na sua magalu, na sua via, tá? Então, já fica lateral, não mais perde fundo, não mais entra em tendência de baixa, pelo menos. Começa a querer mudar para várias small caps de tendência de baixa para lateralização. Já no caso do IFNC, é palpite meu, é aposta minha, que a gente tem uma pernada de alta, tá? Que esse momento de deixar de cair, que o consumo e varejo está próximo de presenciar, os bancos ou já presenciaram, as seguradoras ou já presenciaram, tá? Ou se forem presenciar, não é no curtíssimo prazo. Vai ter essa janela de seis meses, na minha opinião, de alta. Tá? Esse é o meu viés, devido à política fiscal? Sim. Tá? Ajuda. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Passar esse ponto, né? Quero discutir também, esqueci de falar, até circulei aqui, ó. A mínima para o setor financeiro, o consumo e varejo, foi por volta do dia 5 de julho, tá? A mínima para, vamos dizer assim, commodities, a gente chega um pouquinho depois, tá? Um pouquinho depois foi essa mínima, vou traçar para vocês aqui, ó. Foi justamente dia 15 de julho, tá? 15 de julho, vem um pouquinho mais tardia, tá? Então, o ICOM e também o setor financeiro, chegando numa mínima mais cedo do que o Ibovespa, que está muito carregado por commodities, essas sofreram, principalmente minério de ferro. Então, o minério de ferro, eu diria, foi o responsável para o Ibovespa ter uma semana a mais, uma semana em alguns pregões aí, a mais de queda, certo? Bom, feito isso, eu acho que o Ibovespa deve retornar facilmente para o 102, 195. Até lá, em bloco, devemos ter small caps lateralizando, Magalu lateralizando, ou tentando renovar máximas, mas uma disputa bem grande. Agora, os bancos, eu vejo que tem mais upside, curtíssimo prazo. Dividendos, pessoal, vamos passar para os dividendos aqui da BB Seguridade. O que nós temos aqui? Bom, primeiro, dois contextos, né? Os últimos três anos, que aí engloba 2020, que foi espetacular, né? Com R$4,14. Então, aí a média do dividendo vai para R$2,02, tá? E aí, esse preço teto, esperando os 6%, nós temos aqui R$33,66, tá? É um preço teto que hoje coloca a BB Seguridade em desconto. BB Seguridade negocia hoje a R$28,25, mesmo subindo, então, 1,33%, que é o dia de hoje, dia 25, ela ainda está barata, tá? Mas, de novo, é um dividendo, pessoal, um pouquinho acima do normal. Tá? Um pouquinho acima aqui do normal. Tá? Quando a gente pega, principalmente, tá? Um período de maior estabilidade, 2015, 16, 17, 18, de dividendos, tá? Nós temos aí entre R$1,60, R$1,75, tá? Eu coloquei R$1,68, como média, tira 6%, R$28, tá? Aí estamos no preço. Ou seja, a BB Seguridade, pessoal, não está cara e nem barata. Ainda análise técnica, eu vou falar a mesma coisa. É incrível como a análise por dividendos e análise técnica agora, finalizando o vídeo para vocês, dá na mesma, para mim, né? Na minha análise aqui. Bom, primeiro, pessoal, quem que eu estou seguindo, né? É o vermelhinho, tá? Quem acompanha os vídeos há mais tempo, até a parte técnica, é o fluxo em vermelho, que é só dar um CTRL-C, CTRL-V, que a gente vai conseguir encontrar máximas da BB Seguridade. Isso para traders táticos e para investidores que também aportam via análise técnica. Então, esperou essa demanda acontecer, faz topo. Esperou essa demanda acontecer, faz topo. Depois a gente vem aqui, fez topo, fez topo e agora também fez topo. Ou seja, o que eu estou fazendo, vocês já devem estar imaginando, é colocar um vermelhinho para o futuro. Pronto. Certo? Gera um alvo ali muito próximo, um pouquinho além dos R$30,00. R$29,47 é o primeiro, R$31,00 bola, R$31,75, algo por ali. Tá? Eu vou trazer exatamente quanto que esse valor dá de expectativa. R$29,00, R$29,00, R$26,00. Tá? Para vocês terem noção, aproximado, né? E depois eu termino aqui com R$31,16. Maravilha! Então, pessoal, dentro da minha ótica que eu continuo, agora o macro ajudou um pouquinho, o favorável e tudo mais, eu acredito que sim, nós vamos, tá? Completar esse fluxo de alta. Tá? Infelizmente, a BB Seguridade, o Banco do Brasil, não são responsáveis ali pelo grusso do Ibovespa. Então, eles podem subir e o Ibovespa não necessariamente subir a mesma coisa. A gente ainda depende mais de Vale e de Petro. Tá? E os dois já podem, né, não ter ali grandes protagonismos se a gente olhar para seis meses. Eu estou com a viés positiva para o setor financeiro até dezembro. Tá? Então, está aqui. Esses são os alvos para a BB Seguridade. Tá? Isso que eu imagino. Aí lateraliza, faz esse movimento, né? Eu espero que a partir de se atingir esse alvo, a gente deve encontrar um movimento como esse aqui. Como os de as bolinhas brancas aí. Certo? De acomodação, realização de lucro para depois comprar de novo. Natural. Tá? Aí vai de você. Se você é tático, se você é trader, se você é só investidor, BB Seguridade, não faz muito sentido você rebalancear porque ela está pagando dividendos ali acima do esperado. Então, às vezes, você pula uma data corte. É ruim. Agora, para você utilizar a análise técnica não olhando o vermelhinho, tá? Mas sim olhando para quem vendeu. Vendeu quanto? Tá? Olhando para o... Vamos colocar o... Laranja ou verde. Ao contrário, né? Olhando quem vendeu. Bum. 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 E tentando comprar. Aqui não deu certo. Tentando... Aqui... Acho que também não. Tá? Tentando comprar nas mínimas. Quem que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando agora a partir deste ponto aqui. essa faixa de preço. Eu vou esperar essas vendas em verde. Tá? E aí, além de comprar todos os meses para quem é investidor, tá? A minha estratégia não é recomendação aqui é que também compre tecnicamente. Aonde que está a compra técnica? Quando cair e se cair o verde. Tá bom, pessoal? Se cair a partir do momento atual, eu estou falando aí de um alvo em 23,35, 23,14. Tá? Então, seria ali o melhor ponto de compra, o melhor ponto de realização, quem faz rebalanceamento, etc. Ou comprar menos. A partir do momento que está na faixa amarela aqui, dos 29 a 31, só compra menos. Compra a ação que está caindo mais. Ou vende um pouquinho dela, compra a que está caindo mais. Enfim, compra a sua Qualicorp. Não, não compre. Pelo amor de Deus. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de coração aqui. Faço atualização da BB Seguridade. Eu não sei qual... Acho que Sanepar está faltando também. Então, fiquem ligados. Ativem as notificações que eu devo estar postando nos vídeos das ações mais populares. Preciso postar o vídeo também de acompanhamento da carteira semanal para quem é membro. Seja membro. Mas, se você não quer ser membro, pessoal, e quer aproveitar esses trades, essas especulações táticas, na descrição, o primeiro link eu vou deixar de um combo para vocês de duas carteiras de opções. Uma de opção e a outra de ações semanais para vocês abrirem e fecharem posição dentro da mesma semana para aproveitar a volatilidade que o mercado está muito volátil. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.